Dando continuidade ao programa Descomplica, que tem como missão facilitar e desburocratizar mais ainda os serviços e com isto gerar empregos e rendas, a Prefeitura de Boa Vista publicou no Diário Oficial do Município o decreto que dispensa a exigência de alvará para as atividades econômicas de baixo risco. A medida dispensa alvará de funcionamento sanitário e licença ambiental. O decreto traz em seu anexo 1 a lista com as atividades que dispensam a exigência do alvará. Temos como exemplos os estabelecimentos que trabalham com a fabricação de suco de frutas, hortaliças e legumes, serviço de encadernação e plastificação, entre outros listados no Diário Oficial. Mais desburocratização, liberdade econômica e tecnologia. A novidade vem somar às outras medidas já adotadas pelo município, como a dispensa do reconhecimento de firma, ou seja, autenticar documentos em cartório ao apresentar documentos na Secretaria Municipal de Planejamentos e Finanças. Raíndra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.